Fala, galera! Seja bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Bons Historiais. Eu sou o Victor Brito e estou de volta para continuar o nosso curso de WordPress. E nesta videoaula, pessoal, eu vou mostrar para vocês, vou dar uma breve visão aqui de o que seriam os comentários do WordPress. Afinal, não tem muito segredo para você poder moderar, excluir e fazer qualquer as devidas alterações em seus comentários ou comentários alheios, ok? Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu fiz uma porrada de comentários, né? Fiz três comentários aqui para vocês terem uma ideia de como funciona esse mecanismo do WordPress. Por exemplo, aqui na página inicial, por padrão, ele já mostra aqui um comentário até agora, ok? Aqui no nosso tema. Vamos dar uma olhada aqui no nosso post. Não se esqueçam de estar logado, né? De estar logado até aparecer essa barrinha aqui de administrador. Não esqueça disso. Ok? Aí aqui vai ter as aulas, né? E um comentário que foi aprovado, que é o teste de comentário que fui eu mesmo que fiz. Fora esse, eu fiz mais três comentários com três nomes diferentes. E aí eu vou mostrar para vocês como editar, como excluir e como aprovar os comentários para você colocar no site. Então, vamos lá, pessoal. Assim que você entra no painel de administração do WordPress, ele mostra aqui, né, os comentários, como eu deixei aqui o widget ativado, ok? Caso você ainda não entenda sobre o widget e como modelar a sua área de trabalho, na primeira videoaula eu mostro isso, ok? Então, vamos continuar aqui. Eu coloquei um comentário da Maria de Jesus, que fala que a vida é legal, do Anastácio, que fala que o post é chato, e do João da Silva, que deu um e aí, beleza, né? Então, vamos lá, pessoal. Por exemplo, essa pessoa aqui, o Anastácio, colocou um post chato. O WordPress aqui, já do painel de controle, ele já te dá as opções de você aprovar, responder o comentário, editar, marcar como spam ou enviar direto para a lixeira. Não, eu não vou começar assim. Primeiramente, eu vou aprovar, o João da Silva, né, aprovar. Pronto. Vamos dar uma olhada se o comentário apareceu lá no site. Um comentário sobre o curso de WordPress. Vamos atualizar a página. Vamos ver? Olha lá. Ex-João da Silva, que aparece aqui, ó. E aí, beleza. Agora, vamos voltar ao painel e ver os próximos comentários. E então, pessoal, outra coisa também que eu esqueci até de falar, sempre quando tiver um comentário novo, alguma alteração, né, quando tiver alguma movimentação no seu site, o WordPress, ele, por padrão, ele te notifica aqui na barra superior, ok? No meu caso, são os comentários, olha só. Ele mostra aqui que tem dois comentários, que é a guarda moderação. Então, você pode clicar aqui para ir direto para o painel de administração ou pode vir diretamente aqui, ó, na lateral, comentários. Então, vamos lá. E aqui, ele te dá as opções, né, praticamente as mesmas que estavam no painel de controle. E eu vou mostrar para vocês como editar um post. Você clica em edição rápida ou editar. Edição rápida, ele vai abrir um painel aqui mesmo, no mesmo lugar. Post chato, você pode trocar, por exemplo. Post legal. Isso aí seria sacanagem, né, pessoal? Mas é só, estou mostrando como exemplo. Você pode trocar aqui a URL do cara, né, o nome, e-mail. Muita gente usa os comentários para poder divulgar sites, né, querer vender coisas e não sei o que. É muito bom você vir aqui editar o seu comentário para tirar o link, né, daquele cara que quer só vender coisa, porque fica chato, né, no seu site. E aí, você pode clicar aqui, atualizar comentário. E mesmo assim, ele ainda está em aprovação. E aí, se você gostou, clique em aprovar. E agora, vamos ver aqui o último de Maria de Jesus. Você pode marcar o comentário como um spam, né? Ele vai praticamente banir este usuário de colocar comentários no seu WordPress. E, ou então, mandar para a lixeira, que ele vai apagar o comentário. Mas não vamos fazer isso com a Maria de Jesus, não é? Então, vamos só aprovar. Agora, vamos dar uma olhada aqui na página para ver quantos comentários já tem. Um som de avião aqui, né? Olha só, pessoal, quatro comentários. O administrador, que sou eu, o João da Silva, a Anastácia e a Maria de Jesus. Simples assim, né, pessoal? Pessoal, esta foi a videoaula onde eu mostrei para vocês como moderar os comentários. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês podem ver, não há muitas coisas a se falar, porque mexer com comentários realmente é simples. Então, pessoal, caso você tenha gostado e caso queira fazer algum comentário também, por favor, se der post lá no site do bonsutoriais.com.br lá na própria página deste tutorial, porque aí fica muito mais fácil para mim responder. Então, é isso, pessoal. Eu sou o Victor Brito, diretamente do Bons Tutoriais. para권izar os comentários do Bons Tutoriais. Não sei de vocês favorer,